A vacinação foi realizada no Parque de Exposições no sistema Drive-Thru, das 8h às 11h da manhã do sábado, para a faixa etária de 62 anos. Quem veio tomar a vacina precisou apresentar documentos pessoais. Este público também aguardava ansioso pela vacina. Temos que nos vacinar, né? Porque se a gente não se vacinar, está correndo risco, né? Assim é uma segurança maior. Exatamente. Eu acho que todo mundo tem que ser conscientizado de tomar a vacina, né? Até por causa dos meus netos, que eles vão na escola, né? Daí meu filho não deixava eles virem lá em casa, de medo que passassem para a gente. Agora já tomou a primeira dose, esperar para fazer a segunda? Ah, com certeza. Mas já estou mais tranquila agora, né? Mais segura um pouco. Me cuidei até agora, mas não peguei, graças a Deus. Não vou pegar. Quem não tomou a dose no sábado, pode procurar as unidades de saúde. Quem não se vacinou nessa faixa etária já aberta dos 62 anos, pode procurar as unidades de saúde, né? Dos seus bairros, que a gente está fazendo a vacina nessa faixa etária. Depois que todos desse grupo de 62 anos tomarem a vacina, se houver a sobra de doses, a equipe da saúde vai organizar o cronograma para o público com 61 anos de idade. A vacinação é para ajudar a combater o coronavírus, juntamente com os cuidados exigidos pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil já ultrapassou 400 mil mortes por coronavírus. O último boletim divulgado ontem pela Secretaria de Saúde de Pato Branco teve 33 casos confirmados e um óbito, um homem de 59 anos, 154 casos ativos, 662 casos suspeitos. A faixa etária dos casos é de 3 a 59 anos. O município de Pato Branco já contabiliza 157 óbitos por covid-19.